Estamos de volta com os Donos da Bola e uma das modalidades que cresceu muito neste ano de 2017 foi o Taekwondo. Em São José dos Campos, a equipe do programa Atleta Cidadão só tem campeões. E uma delas, inclusive, que mais se destacou e conquistou muitas medalhas é a Júlia Vasconcelos. Vamos ver? Nos tatames, a atleta joseense de Taekwondo, Júlia Vasconcelos, começou bem o ano de 2017. Primeiro, manteve pelo sétimo ano consecutivo a titularidade na seleção brasileira de Taekwondo ao ser campeã da sétima seletiva nacional que foi realizada no Rio de Janeiro. Com o feito, ela garantiu a participação no Mundial de Muju, na Coreia do Sul. Na segunda quinzena de maio, Júlia subiu no tatame para a disputa do Aberto de Taekwondo da Ucrânia, o Ucrânia Open 2017. A atleta de 25 anos trouxe para o Brasil a medalha de ouro na categoria até 62 quilos. O torneio serviu como preparação para o Mundial da Coreia no final do mês de junho. Mas a seleção brasileira e a própria Júlia não foram bem na competição internacional. A atleta, que foi uma das representantes de São José dos Campos nas Olimpíadas do Rio 2016, foi derrotada logo na estreia e foi eliminada. A seleção brasileira voltou para casa sem nenhuma medalha no Mundial de 2017, e isso não acontecia desde 2011. Em compensação, o futuro do taekwondo brasileiro está em alta. A participação da seleção brasileira nos segundos jogos sul-americanos da Juventude, em Santiago, no Chile, trouxe um ótimo resultado para o Brasil, com duas medalhas de ouro, uma de prata e três de bronze. Sendo que as mulheres tiveram um aproveitamento de 100%, com quatro dessas medalhas. E a medalha de ouro veio com a atleta joseense Sandy Macedo, na categoria feminino, até 55 quilos. Olha, o taekwondo é apaixonante para quem faz, ensina muito a disciplina para a pessoa, forma o cidadão, e para mim é fantástico, eu adoro. Conhecendo ainda, Antônio Carmo, a Júlia, a equipe dela, a parte da Sandy, a gente fez matéria aqui com eles durante todo o ano, e viu que realmente o crescimento deles é muito bacana, e que tomara realmente que esse investimento nesse esporte, nessa modalidade, continue. Ainda mais porque a Júlia participou de uma Olimpíada, tomara que venha a próxima, né, Carmo? Participar da Olimpíada já. É um prêmio, né, apesar do resultado não ter sido o que ela queria, mas ela sabe que a dificuldade, né, é muito grande, mesmo a Olimpíada tendo sido no Brasil, ela comentou isso muito conosco aqui, né, da dificuldade dos adversários. São mais de 100 atletas, Antônio Carmo, que disputam uma vaga só na modalidade, categoria, né? Não, só o fato de chegar lá, foram só duas, né, ela e mais uma, que conseguiram isso, que você falou, passou por uma seletiva gigantesca para poder ir, mostrando a sua competência, não conseguiu chegar mais adiante, mas tá bom. No Mundial também a coisa ficou meio pelo caminho, mas aí acho que tem muito trabalho ainda pela frente, né, muito legal. Isso foi mostrado a garotada, as meninas, né, conquistando medalhas. As medalhas que chegam com as meninas mais novas, Andressa, servem de um estímulo muito grande, para que outras venham, né, esse é o trabalho que tem que ser feito, não pode parar. É um esporte que cresceu muito em São José, por conta da Júlia, dos demais atletas, tem que continuar nesse ritmo, eles piquem aí. É, e o programa Atleta Cidadão da Prefeitura de São José, a gente pode dizer que talvez, nos times de alto rendimento, digamos assim, não funcione tanto, não sejam tão aproveitados os atletas de base. Mas em categorias como o taekwondo, por exemplo, categorias de luta, judô, são muito melhor aproveitados, né, que eles conseguem ter um resultado mais expressivo. Porque fica só, imagino mais ou menos assim, Andressa, participando exclusivamente com eles, né. Você tem o futebol, que de repente você pode pensar em ir para o São José, o garoto que sai dali, acaba não tendo um caminho para seguir por aqui. Então, nesse caso aí do taekwondo especificamente, compete-se com a cidade de São José dos Campos. E o que tem que ser feito, Andressa, e isso é importante demais, é que o investimento seja aumentado em todas as modalidades. É lógico que a prefeitura tem que olhar com carinho todos os seus demais problemas, é segurança, é saúde, é moradia, aquela coisa toda. Mas o esporte tem que ser olhado com carinho e aí ver aquela verba que pode ser colocada corretamente para todas as modalidades, bem aproveitada para a gente ter campeões cada vez mais em São José. É o que a gente torce em 2018 e a gente vai acompanhar e vai ficar aqui também de olho na prefeitura, tá certo? A gente vai encerrando o nosso programa hoje agradecendo a sua companhia, a sua audiência, desejando uma ótima semana, tem aí quarta, quinta, sexta, a gente vai estar aqui ligadinho com você, meio dia e meia, amanhã a gente espera a sua presença, Antônio K. A sua também. Passar rápido o tempo, 5 para 1 já, vamos embora? Vamos embora, vamos embora, gente. Um beijo para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.